A trilogia X chega ao fim em Maxine, e esse filme mesmo que traga o fator X pra nossa personagem titular, ainda assim traz a história menos inovadora dessa franquia, mas ainda é uma história que diverte muita gente, graças à performance majestosa da Mia Goff, e também graças à direção do Ty West, que homenageia muito Hollywood. Hoje vamos falar sobre Maxine sem spoilers, quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme que eu gostei nele, o que eu acho que vocês podem gostar, e algumas coisas também que vão gerar algumas discussões, e tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse filme, mas não esquece de clicar no botão do like antes de começar o vídeo, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui, e comenta lá embaixo a sua empolgação pra assistir esse filme nos cinemas. Estrena no dia 11, hein? Então, não perde. O pontapé dessa franquia foi lá em X, A Marca da Morte, que é ambientado em 1979, e nesse primeiro filme nós conhecemos a atriz pornô Maxine Minx, e também conhecemos a velhinha serial killer, a Pearl, que mata ali muitas pessoas na sua fazenda. E a sequência de X foi Pearl, filme de origem pra nossa velhinha serial killer, onde a gente conhece um pouco da história dela, e a gente entende o porquê ela se tornou essa doida. Na verdade, a gente nunca entende o porquê ela se tornou essa doida, a gente só vê que ela se tornou essa doida e ponto. E é um maravilhoso Pearl. Eu sempre gosto de enotecer esse filme. E saímos de 1919, e vamos agora pra 1985, em Maxine. E acompanhamos aqui nesse novo filme a história da nossa atriz pornô favorita, tentando sair dessa vida de filmes adultos, pra ir ali pra vida do estrelato em Hollywood, nas grandes telas de cinema. Só que assim, ela foi a única sobrevivente do rolê que rolou na fazenda, lá onde a Pearl matou todo mundo. E essas coisas do passado dela vão assombrar bastante em ela nesse novo filme. E as três únicas coisas que esses três filmes têm em comum, é primeiro a presença da Mia Goff, que é maravilhosa, interpretando a Pearl e a Maxine. Também temos a direção do Ty West nos três filmes. E o final anticlimático também é presente nos três filmes. E há algo proposital em todos eles. Só que aqui em Maxine faltou um tempero nesse final anticlimático, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele um pouco mais pra frente aqui no vídeo. E na trama aqui do filme, nós vemos a Maxine muito focada em conseguir um papel no filme de terror. Ela realmente se esforça pra correr atrás desse sonho dela. E no caso, ela quer um papel em A Puritana 2, que tá sendo dirigido pela diretora Elizabeth Bender, que tá recebendo um orçamento bem maior pra criar essa sequência, após o sucesso do primeiro filme. E esse foi um grande aceno que o Ty West fez pra si mesmo, por conta de X e Pearl, que foram grandes sucessos. Ele recebeu um orçamento bem maior pra fazer Maxine. Mas eu também senti que a personagem da Elizabeth, e todo o conceito de A Puritana 2, também traz uma crítica ao ambiente de trabalho de Hollywood. E o Ty usou muito A Puritana 2 como um aceno constante pra sequências que começaram a surgir na década de 80, onde a maioria das vezes, essas sequências eram só máquinas de dinheiro pro estúdio lucrar, em vez de serem sequências planejadas, ou sequências que realmente deveriam acontecer. Na verdade, a maioria delas era inútil. E eu fiquei pensando, será que foi uma crítica a 824 querer fazer um terceiro filme dessa franquia, até porque o primeiro e o segundo já eram bem conclusivos? A gente não sabe. Mas o ponto é que a Maxine consegue o papel que ela tanto queria em A Puritana 2, e quando ela achou que sua vida tava caminhando da forma que ela queria, um investigador particular chamado John começa a seguir ela, e ameaça ela com as fitas do fatídico dia do massacre na fazenda. E isso tira o sono da Maxine, e mesmo que ela tente resolver esse problema com as próprias mãos, atacando a cara do John, aliás, eu ri demais nessa cena, ele ainda acaba se tornando uma praga que persegue ela a todo momento aqui no filme, e até corre atrás dela nos estúdios da Universal. E essa cena termina no set lindo ali de Bates Motel, que foi perfeitamente construído pelo design de produção aqui de Maxine. A pessoa que fez esse design de produção mereçava de palmas, porque todos os cenários foram incríveis, monumentais. Ai, como eu amei a estética visual desse filme. E essa cena da perseguição do John atrás da Maxine foi uma das minhas favoritas no quesito de cenas divertidas. Eu achei bem cartonesco, na verdade, a forma com que o John persegue a Maxine. Foi algo bem mais voltado pra comédia e também pra uma vibe no ar, do que em si algo que remetesse a suspense ou a terror. E quando vocês assistirem o filme, até me contem se vocês também sentiram isso, mas toda essa cena da perseguição me lembrou muito de Pânico 3. E o Kevin Bacon é um dos personagens mais notáveis aqui do filme, ele consegue ser um destaque positivo pra história. E o personagem dele foi uma clara homenagem ao personagem que a gente vê no filme Tia Natal. Até a bandagem no nariz, o chapeuzinho, tudo foi uma inspiração. Na verdade, o Ty faz isso em todos os filmes, né? Assim como o Pearl teve uma inspiração grande em Mágico de Oz, Lai-X teve inspiração em uma saga da Serra Elétrica em Slash, esse daqui tem inspiração em Tia Natal, e outros filmes que eu vou comentar à medida que a gente for avançando aqui no vídeo. Sendo que o sotaque que o Kevin usa pra interpretar o John misturado com o jeito canastrão dele, consegue tornar esse personagem uma peça interessante, desse grande quebra-cabeça, que também conta com a gente da Maxine, o Ted Knight, e vai fazer de tudo, né? Pra ajudar ela ali a se tornar uma estrela. E quando eu digo de tudo, é de tudo mesmo. E o Giancarlo Esposito tá ótimo aqui no filme, mesmo que ele esteja parecendo Clodovil, com esse visual que deram pra ele, Jesus, Maria e José, mas ele consegue interpretar um personagem que, quando aparece, consegue se destacar. Mesmo não tendo aquela grande relevância aqui no filme, ainda assim ele é um personagem que eu particularmente curti. Porém, o real terror do filme se inicia quando as pessoas próximas a Maxine começam a morrer, e um assassino chamado Night Stalker, que existiu na vida real, tá solta, e a gente não sabe se é ele que tá matando, se é outra pessoa. E pra complementar tudo isso, a gente tem também uma narrativa paralela acontecendo, que mostra um grupo de moralistas religiosos mega conservadores, fazendo um protesto na frente do estúdio ali de Puritana 2, já que eles consideram os filmes de terror coisa de satanás, isso aconteceu muito na época, ali nos anos 80, então também é um retrato da época. E um desses moralistas é até o pai da Lorraine, que apareceu em X, né, a personagem da Jane Ortega. E todo esse rolê aí religioso até me lembra um pouco do que a gente viu lá em X, A Marca da Morte, onde a gente descobre que o pai da Maxine é um evangelista de televisão, e ela teve um grande trauma vivendo com esse pai crente, mas esse trauma também tornou ela mais forte pra enfrentar suas adversidades, seus problemas, e também pra enfrentar o serial killer que tá perseguindo ela, porque ela não vai evitar pra serial killer nenhum. Tanto que a Maxine vai resolver o problema do serial killer, ó, com as próprias mãos. E o que eu mais gosto dessa franquia, de um modo geral, é que as protagonistas aqui, elas nunca são mulheres indefesas, aquelas mulheres que precisam de um cara pra salvar elas. Não, elas tão ali, ó, pra meter bala quando precisam. A Maxine pode ter tantas questões na cabeça dela, e tantos problemas a serem resolvidos, como, por exemplo, o uso de drogas, que ela usa bastante droga aqui, mas ainda assim, ela nunca abaixa a cabeça pros problemas que ela tem. E quando ela precisa, ela esmaga as bolas de quem tá tentando passar a perna nela. E esmaga mesmo, literalmente. Não é uma brincadeira. Então, o ponto é que a Maxine é fodona demais, porém, a gente nota muito que o passado dela assombra ela constantemente, como, por exemplo, na cena que ela tá fazendo o molde da cabeça dela, é pra uma prótese em Puritana 2, e ela tem um devaneio com a Pearl. E isso deixa muito claro que as duas são muito parecidas, porque eles trazem uma metatextualidade pra essa cena. E isso se aprofunda muito nas questões que a gente já tinha visto lá em X, e eles trazem novamente pra Maxine, porque isso mostra que a Maxine é uma jovem que luta suas próprias batalhas pra chegar onde ela quer. Assim como a Pearl também tentava fazer a mesma coisa, só que a Pearl era um pouco mais maluca, se eu posso dizer assim. Ela gostava de eliminar a concorrência, né, naquelas cenas sangrentas. E, por falar em sangue, eu acho até legal falar que as próteses usadas aqui em Maxine são muito legais. Algumas cenas são sanguinolentas aqui, mas em comparação com os dois outros filmes, eu acho que esse se torna o mais soft entre eles. É o mais fraco de terror, né, se a gente for parar pra pensar. A história aqui é bem mais branda e o desenrolar é bem mais premeditado. Tanto que a previsibilidade de algumas cenas é o que torna Maxine o filme mais fraco dessa trilogia, na minha visão. Não digo que é um filme ruim, porque não é. E quem disser que é um filme ruim, está errado. Maxine é só o filme mais fraco, porque a gente tem dois outros filmes maravilhosos antes. E eu vou falar meu ranking lá no final. Os dois primeiros atos aqui foram ótimos, e até trouxeram referências a clássicos, como Cidades dos Sonhos, a vibe de Diallo também tá aqui, e, claro, a atmosfera no ar. Eu até diria Neo no ar em alguns pontos. Toda a trama criminal foi o toque que eu não esperava que tivesse aqui em Maxine, e eles me surpreenderam positivamente. A montagem feita pelo Ty West, gente, a edição que ele faz nesse filme é tudo pra mim, sabe? Os ângulos de câmera, a forma com que ele brinca com a câmera em algumas cenas, eu amo isso. Até as cenas de morte, tem uma da facada ali na locadora, aquela ali é uma obra premium pra mim. Quero aquela cena depois no Twitter viralizando. Então tudo isso me ganhou rapidamente. Até os policiais paspalhões, interpretados pelo Bob Canaveio e pela Michelle Mohan, fora livros cômicos bem-vindos, na minha visão. Não acho que eles atrapalharam a dinâmica do filme. Ah, e eu também preciso comentar sobre a trilha sonora, gente, que conduz a história como uma orquestra. E aquele final com o Bat-David's Eyes... Nossa, o que eu posso dizer sobre esse final, gente? Essa música combina com qualquer filme dos anos 80. Me lembra de Terror nos Bastidores, que eu amo, eu já até falei sobre ele aqui no canal. Mas eu tenho muito ponto positivo a dizer sobre esse filme. Ainda tem figurino pra elogiar. A cinematografia também é um toque especial pra tornar esse filme visualmente memorável. E eu fiquei com um baita desejo de ter aquela jaqueta verde da Maxine. River, só me manda essa jaqueta, por favor. Mas o filme, como qualquer outro, não escapa de ter problemas. Na minha visão, as participações da Lily Collins e da Halsey foram uma grande decepção. Elas foram resumidas a duas personagens descartáveis que não tiveram uma certa importância na história, a não ser se tornarem vítimas. E a Elizabeth Debicki, que poderia ter ganhado um papel melhor como a diretora do filme, e ela poderia ter trazido um pouco mais sobre uma mulher ali dirigindo o filme na década de 80, acaba ficando descanteio em alguns momentos. E o grande problema desse filme, com toda certeza, é o terceiro ato. Que traz algumas decisões bestas que eu não imaginaria o Ty West escrevendo essas decisões. De todas as possibilidades que ele poderia chegar no último ato, ele chega na mais xoxa. Foi uma reviravolta tão sem tom e tão mal conduzida, que quando chega ali, a gente não sente impacto algum. Até porque a gente liga muito pro personagem X ou Y que aparece ali no final. Eu até aceito um final anticlimático, igual rolou em Pearl, com a Pearl sorrindo lá assim. Tipo, gente, esse final pra mim foi uma obra-prima. Porque Pearl construiu todo o caminho pra chegar naquele final impactante e a gente sentiu o impacto. Mas aqui em Maxine, o final não tem impacto. E esse é o problema. Ele não vende a batalha final tão bem quanto ele tentou. Então, ele entrega algo e a gente fica... Tá, legal. Faltou um perigo real pra Maxine. Faltou ter mais emoção nesse final. Tudo foi resolvido de uma maneira tão fácil. E assim, não é que o final seja ruim. É que o final é xoxo. Tanto que o meu ranking pessoal se tornou Pearl, X e Maxine. Mas, ó, pra mim o saldo dessa franquia é positivo. Eu veria ela de novo com toda certeza daqui a alguns anos. Completinha, assim, um atrás do outro. O desfecho na minha visão de Maxine foi agradável pra finalizar a história da Maxine Minx. E acabou que Maxine é um filme satisfatório que vai agradar o público, mas também vai gerar discussão por conta desse final que eu acabei de mencionar pra vocês. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Logo mais eu trago o vídeo com spoilers pra me aprofundar mais em algumas questões. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês esperam pra Maxine? Gostaram desse vídeo? Se assistiram até o final, coloca um X nos comentários pra eu saber que você veio até esse ponto. Gente, eu fico por aqui. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.